Bom pessoal estamos aqui para o nosso vídeo e hoje vamos fazer aqui um food draft Food draft não, um draft Então vamos lá começar Começar pela tática 4.3.1.2 E aqui já sair uma lenda Não sei se escolha Vou escolher a Carlos Pio Porque assim pode fazer química com qualquer Olha só mais uma lenda E agora sair aqui outra lenda Lenda não, Icon Vanda Que é um dos melhores defesas do mundo Pessoal, ao bocado eu fiz um draft de 98 Ganhei tudo Até tirei print e tudo Pessoal, desculpem a minha voz Estou um bocado Estou aqui na casa da minha avó Está aqui a televisão fazer um barulho Aqui é assim, nos Ronald Reparei agora que não tinha habido borda reis Meu, então... Ai... Não, não é que você é mole, tá lá... Obrigado... Meu, é que brilho... Não, vamos ou outro... Se não tá com o final, não é que se passará... Meu, vocês querem um poder com ela, hein? Minha avó, já tá falando bom... Vou tentar te forçar... Ah, o Ronaldo... É assim? É assim? Não, não é que você não tem... A vida, não há... O marido, Falei... O marido, Falei... É o marido, Falei... Vinho, Falei... É o marido, Falei... É o marido... É o marido... É o marido... Falei... Ó... É... Obrigado.